Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa próxima aulinha, uma retomada da aula anterior. O conectivo, lembra que conectivos é o E, o O, o O, os símbolos que representam eles, chapéuzinho, um Vzinho e um Vzinho com traço embaixo. Do O, é fácil lembrar, se você lembrar que o O é um Vzinho, o O tem uma coisinha diferente. O O é chamado de conjunção, o O, disjunção inclusiva e o O, O, disjunção exclusiva. Resumo do que eles, como são dados, é Do O, só será verdade quando ambas as proposições verdadeiras. Do O, só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. E do O, O, só será falsa quando ambas as proposições forem iguais. Isso aqui todo mundo lembra, né? Do O, é a primeira verdadeira, a segunda também é verdadeira, então, elas, ambas, são verdadeiras. Do O, quando uma for falsa, a outra também for falsa, ambas forem falsas, a proposição vai ser falsa. E do O, O, só será falsa quando ambas as proposições forem iguais. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, ela é o quê? A primeira é falsa, a primeira é falsa, a segunda também é falsa, ela vai ser o quê? Falsa também, né? Tudo bem até aí, né? Vocês lembram disso. Então, beleza. Vamos para o próximo slide. O conectivo C, então, é representado por uma setinha. Se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. Olha como isso vai ficar. P é a primeira proposição, a pessoa é modelo. Setinha que representa o C, então. E o Q, ela é bonita, né? Quando eu vejo a setinha, eu vou ler. Se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. Outras duas maneiras de representar essa frase é que pode aparecer o C e não aparecer o então. Só por uma vírgula. Se a pessoa é modelo, vírgula, a gente dá uma paradinha, né? Ela é bonita. Está vendo que todo jeito parece, dá vontade de a gente colocar o então. É a outra representação que pode aparecer. E também, muito raro, mas aparece o quando. Quando a pessoa é modelo, ela é bonita. Isso aqui é só na banca do CESP que acontece. Mas eu expliquei para vocês. Se por acaso alguém for fazer o concurso de banca CESP, já está bem claro, né? Tudo bem, né? Vamos para o próximo. A tabela verdade do C, então. Também chamado de condicional. Pessoal, C, então, é uma condição. Quando eu falo C, então, eu estou te dando uma condição. A representação simbólica que a gente já falou, né? Que é o P, então, o quê? Se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. Está vendo que eu estou te dando uma condição? Então, ela é bonita. Ela tem que ser bonita. É uma condição. Construindo a nossa tabela aqui, vamos ver. Eu vou falar para vocês trecho por trecho. Né? A gente constrói junto. Mas vocês não têm que se preocupar. No final, vocês têm que pegar. É o resumo, igual a gente já fez. Do E, do O e do OU. A do C, então. Se a pessoa chega para você e fala que é modelo e ela é bonita, está respeitando a nossa condição? Se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. Respeitou a nossa condição? Sim. Então, aqui vai ser... Deixa eu marcar. Verdadeira. A próxima. Vou começar aqui, com as duas falsas. A pessoa não é modelo e não é bonita. Está desrespeitando a nossa condição? Não, a gente não está falando da pessoa ser feia e não ser modelo. A pessoa não é modelo e também não é bonita? Está desrespeitando a nossa condição? Não. Nesse caso aqui também, nossa frase será verdadeira. Pessoal, vocês encontram pessoas que não são modelos e que também não são bonitas pela rua, seus amigos, encontram, não é? Desrespeitou a minha condição? Não. A minha condição é se é uma pessoa é modelo, então, ela tem que ser bonita. Se ela é feia, então, não tem problema se ela não ser modelo, tudo bem? A próxima. A pessoa não é modelo e é bonita. Ela é bonita. Outra coisa, pessoal. Vocês conhecem pessoas que são bonitas, que não são modelos, não conhecem? Então, está desrespeitando a minha condição também? Não. Então, aqui também fica verdadeira. Agora, um caso. A pessoa é modelo. Está vendo que a primeira é verdadeira? A pessoa é modelo, mas ela não é bonita. No segundo caso, ela é falsa. Está desrespeitando a minha condição, pessoal? Pensa. Vocês conhecem? Ela é, se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. Ela tem que ser bonita. A minha regra não é essa? E ela não é bonita. Isso é falsa. Está desrespeitando a minha regra? Nesse caso, está desrespeitando a minha regra. Porque eu falei, se a pessoa é modelo, então, ela tem que ser bonita. Essa é a minha regra. Desrespeitou. Então, dessa daqui, ficou sendo falsa. Está vendo qual é o nosso único caso que é falso? Não é esse? Observe. O que ela tem de diferente? A primeira é verdadeira e a nossa segunda parte é o quê? Falsa. É o único caso que ela vai ser falsa. Então, vamos lá? Próximo slide. Se a pessoa é modelo, então, ela é bonita. A primeira proposição, a gente vai chamar ela de suficiente. A pessoa é modelo, é chamada de suficiente. E a segunda parte, ela é chamada de necessária. A tabela verdade do se, então, ficou assim. Se, então, só será falsa quando a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição for falsa. Vocês lembram do slide anterior, né? Que a gente falou disso. Pessoal, essa parte aqui, ó. Primeiro, é suficiente. E a segunda, é necessária. Que vão ter problemas de concurso que vai falar assim, ó. Deixa eu pensar um exemplo pra vocês. É suficiente para a pessoa ser modelo? Ela ser bonita? Não. Suficiente é essa primeira parte aqui, ó. Suficiente representa essa primeira proposição. Aí, é necessário, ó. É necessário a pessoa ser bonita pra ela ser modelo? Entendeu? Com o que vai aparecer? É necessário a pessoa ser bonita pra ela ser modelo? Aí, certo. Eu vou dar uns exemplos mais pra frente. Mas vocês estão vendo que a palavra necessária está referindo a segunda proposição. E é suficiente está se referindo a primeira proposição. Na próxima aula, veremos o desconectivo lógico se somente se cai menos também. Mas é importante. Até lá, fique agora com os exercícios. Exercício eu puse um do Acesp, pra vocês terem noção como que é em concurso. E uma mais simples aqui, a número 2. Dê um like na nossa página. Qualquer coisa, mande pergunta para mim. Até a próxima, pessoal. Obrigada.